Olá pessoal, bem-vindo à TV Sommelier. Olá, bem-vindos à TV Sommelier. Eu estou aqui hoje com o Valmir Pereira, um dos sócios e sommelier do Lafdutia. Ele vai contar um pouquinho pra gente a novidade que eles trazem agora, que é o vinho da casa, o Lafdutia Tempranilo Reserva. Valmir, conta pra gente um pouquinho da história desse vinho, que agora tem um rótulo próprio do Lafdutia. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo e foi um projeto que começou com o meu filho. Ele foi fazer vestibular e disse que foi o melhor aluno de matemática, disse que ia fazer, como orador, disse que ia fazer analogia. Quando ele se formou, ele estava na Miola, a Miola contatou. Ele já tinha um projeto de fazer um vinho com o nome Lafdutia. Eu degustei os vinhos e disse, vai ser um Tempranilo, escolhi a uva. Então, isso aqui tem a mão dele e ele representa o meu neto, quando o meu filho fez um vinho para o Lafdutia. O Lafdutia é um vinho que tem corpo, tem personalidade. Um vinho que foi amadurecido em carvalho americano e francês, de segundo uso. Doze meses em barricas, seis meses em garrafa. Muitas frutas vermelhas, um vinho bem equilibrado entre a madeira e a fruta. Um pouco mais de fruta. E um vinho de personalidade forte, assim, não como pai, nem como filho. Mas é um vinho Lafdutia. Esse vinho, aqui a gente comercializa, por enquanto, no restaurante. A gente está R$ 56,00 na mesa. Caixa de seis fechada, a gente proporciona ao cliente uma... Assim como um brinde, a R$ 36,00 por garrafa. E serve no copo, a R$ 14,00 o copo, na mesa. E serve no copo, na mesa.